E aí pessoal, quem tá chegando aí agora não me conhece, eu sou o Tânio Luiz, que é um canal no YouTube, né? E eu faço uns vídeos aí de vez em quando e posto aí das minhas andanças, minhas caminhadas, meu dia a dia, né? Minhas experiências. Então eu já estive aqui, agora nesse momento eu tô descendo a montanha, já fui lá na montanha, já fiz uma reflexão e fiz uma meditação, tá? Existe diferente entre reflexão e meditação, tá gente? Você meditar, fazer uma reflexão, vou começar pela reflexão, você fazer uma reflexão é você sentar, né? Parar e pensar, pensar como você vai fazer, como você vai dar o próximo passo, tá? Como você... porque assim, na realidade nada sabemos do futuro, né? Nada sabemos do futuro. Só Deus sabe, só Deus sabe, você não é dono nem do seu próximo minuto, né? Então você não sabe. Mas você pode estar fazendo uma reflexão, né? Então você para, pensa e você começa a fazer uma análise da sua vida, né? Das pessoas que estão à sua volta, né? Do seu trabalho, do seu atual posição financeira, né? O que você deve, o que você não deve comprar, o que você deve ter, não ter, possuir, né? Então é esse tipo de pensamento, é o que eu chamo de reflexão. Agora, meditação, meditação é você se desligar de tudo, né? A meditação é desligar de tudo. Tanto é que quando eu faço meditação eu desligo a câmera. Nem a câmera eu deixo conectada. Você tem que se conectar de tudo, de tudo, tudo, tudo. Você tem que estar em um lugar bem silencioso, com bastante oxigênio, para você fazer respiração profunda, né? Fazer alguns movimentos com o corpo, alguns alongamentos, né? Essa aí é a meditação. Você vai meditar. E você vai, enquanto você faz isso, né? Você faz esse processo, né? Para dar toda a circulação do sangue, oxigênio pelo seu sangue, tudo. Nesse meio prazo você se conecta com o Criador, tá? Você se conecta com a natureza. Você se conecta com o universo. Essa é a meditação. Então, hoje, eu já fui lá na montanha, né? Eu já... Com esse aqui é o terceiro vídeo. Eu já fiz dois vídeos lá. Então, falando um pouco de mim, um pouco das coisas, do dia a dia. E agora, eu estou voltando, né? E eu já fiz a minha reflexão e já fiz a minha meditação. Então, agora, eu estou livre, né? Assim, estou preparado, né? Eu estou me preparando, né? A gente vai se preparando. Por que que eu estou me preparando? Preparando porque eu tenho uma viagem longa para fazer uma separação difícil, né? Gente, o que eu vou ter que fazer entre o que eu quero, o que eu quero fazer, o meu sonho e minha família, né? Meus netos, né? Meus filhos. A gente vai estar separado do outro lado do mundo, né? Vou para o outro lado do mundo. Então, assim, eu tenho que meditar bastante sobre isso, né? E fazer uma reflexão. E se preparando, tá? A gente tem que se preparando para depois você... A gente não arrepender, né? Não arrepender e ficar com frustração, né? Então, ficar triste, né? Então, por isso que você tem que pensar bem... Mas eu deixo tudo na mão do meu Altíssimo. Meu Santo. Eu deixo para ele decidir minha vida. Eu deixo aqui na boca dos olhos. Eleison. Então, se você tem que pensar... Você tem que pensar... Então, se você tem que pensar bem como seicure, né?